Os 313 deputados do Partido Conservador Britânico votaram na primeira de uma série de rodadas da disputa para suceder Theresa May. Três dos dez aspirantes foram eliminados porque receberam menos do que os 17 votos necessários. Boris Johnson confirmou favoritismo na liderança do partido como chefe de governo e à frente das negociações do Brexit. Ele recebeu 114 apoios, muito à frente do segundo colocado, o chanceler Jeremy Hunt. Boris Johnson, de 54 anos, é ex-ministro das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres. Ele é conhecido pelas declarações incendiárias e ressaltou a determinação de tirar o país do bloco em 31 de outubro, sem solicitar outros adiamentos. Mas afirmou que uma saída sem acordo seria um último recurso, caso não consiga renegociar os termos do divórcio. A votação será organizada novamente na próxima semana, com aumento do número de apoios necessários até que restem apenas dois nomes. Essas indicações serão submetidas à votação dos 160 mil membros do partido entre meados e fim de julho.